Actelic 300 CS, EPI e precauções. Utilize os seguintes equipamentos de proteção individual durante a preparação e aplicação do produto. Macacão impermeável, máscara respiradora com filtro, protetor ocular, sapatos impermeáveis, capuz impermeável e luvas impermeáveis. As luvas devem ser colocadas sobre a roupa de proteção para evitar o contato do produto com a pele. Leia atentamente as instruções do rótulo antes de utilizar o produto.